Diego, qual é a importância do software no planejamento da alimentação escolar? Bom, dois benefícios, Ana, que eu posso destacar muito bom. Primeiro, transparência. Transparência nesse recurso para conseguir melhorar a alimentação escolar das nossas crianças. Porque só melhorando a alimentação a gente consegue ter um aprendizado melhor, ter alunos melhor, pessoas melhores formadas. E o segundo benefício que eu quero destacar é a agricultura familiar. O benefício para a sociedade é movimentar a economia local, seja estadual ou municipal. Então, eu destaco esses dois benefícios muito fortes de ter um software aliado para a alimentação escolar. Hoje, tem dois estados usando o software da Digis, que é o I e Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Você quer levar esse software para outros estados? Como é que você está fazendo para tornar o seu software de alimentação escolar nacional? Bom, o nosso trabalho é grande, o Brasil é continental. Mas a gente está com diversos projetos e processos mesmo encaminhados com outros governos de estado. Estamos conseguindo levar aos poucos o chefe escolar. E o nosso desejo é levar o chefe escolar para o Brasil inteiro. Quando você fala de software, esse software foi desenvolvido internamente. Vocês fizeram esse software. O que levou a Digis a investir nesse mercado? Na época, a gente... A alimentação escolar, há 10 anos atrás, ela era um convênio. E a gente tem um outro sistema que atende convênios. Quando a gente foi investigar isso mais, a gente viu que o processo era bem mais embaixo. Tinha diversas planilhas que as nutricionistas tinham que calcular, imprimir, para poder saber exatamente quanto que elas tinham que mandar de recurso para cada escola. Então a gente viu que aquilo não era só um processo de convênio. E sim era um processo de alimentação escolar que começava na nutricionista, mas ia lá para a escola até a prestação de contas. Então era um processo novo. A gente identificou no mercado e acaba que a gente está navegando ali no Oceano Azul e é a única empresa que atende de ponto a ponto o PNAE. A Digis tem outros planos? O que vocês querem do mercado nacional? Bom, o mercado nacional é muito grande, tem muita oportunidade. A gente atende outros estados também com outras soluções para propôr, habitação. E o que a gente vem fazendo? Faz três anos que eu vou para a Estônia todo ano. E a gente tem um parceiro muito grande lá fora e que a gente está conseguindo fazer essa internacionalização. Chega com a experiência da Estônia para digitalizar o governo no Brasil, seja com a experiência da Digis junto com essa empresa estoniana para levar para países da África e outros países da Europa também. Já está? O software já foi vendido lá fora? Ainda não. A gente está num processo, estamos começando. Mas como o Brasil é referência, tem toda a parte de legislação que vem antes ainda para poder ter uma alimentação, um chefe escolar fora do Brasil. Mas como o Brasil é reforçado, tem toda a parte de legislação Então, mas o Brasil está em alguns casos. Obrigado.